Olá pessoal, tudo bom? Tudo beleza? Professor Evandro Nunes, em mais uma super dica para você, em mais uma grande aula para você, que me acompanha através das redes sociais, através do Facebook, através do Youtube, e você me vê pela internet em vários canais possíveis. Pessoal, e hoje então estou atendendo a mais um pedido de um aluno, que faz parte do curso Aprendendo Teclado, e é o aluno Gregório Souza, ok Gregório? Esse pedido então vai para o Gregório, e vai servir para todos os alunos do curso Aprendendo Teclado, e também para vocês que me seguem através das redes sociais do Facebook e do Youtube. Tá pessoal? Lembrando, é você que está me acompanhando pelo Youtube, tá? Estou sempre colocando alunos novos, tá? Não deixem de se inscrever. Aqui em cima tem um botão de inscrição, tá pessoal? Comente, tá? Pode dar um like aí para o vídeo. Para mim é muito importante que vocês façam, se inscrevam no meu canal, ok? Sempre estarei postando coisas novas, e se vocês se inscreverem no meu canal, vocês vão estar recebendo esses vídeos automaticamente, e serão lembrados por isso. Beleza pessoal? Bom, então, vai a hora para o Gregório Souza, ok? E para as demais pessoas. O pedido que o Gregório fez, foi da música Bridget Over Trouble Water, tá? Essa música, tá? Ela é interpretada pelo Elvis Presley, também pela dupla Simon e Geffen, tá? Essas duas que eu vi no Youtube, tá? É uma música muito bonita, onde eu vou te mostrar o passo a passo dela, tá? No teclado, de uma forma mais simplificada, tá? Uma forma mais fácil de se tocar, com melodia e com acordes, tá? Mas vai ser bem tranquilo, tanto aí para o Gregório aprender, que vai ajudar ele a aprender, tá? E para vocês que estão me acompanhando nessa vídeo aula, tá? Vou estar agora demonstrando aqui no teclado, como é que fica com a versão um pouquinho mais avançada, tá? Com alguns arranjos, tá? Bom, e eu vou estar usando o pedal de expressão, tá? Para tocar essa música, e você agora vai ver como é que fica o resultado com o arranjo um pouco mais avançado. Vamos lá! Bom, e eu vou estar com a versão um pouco mais avançado, tá? Bom, e eu vou estar com a versão um pouco mais avançado, tá? Bom, e eu vou estar com a versão um pouco mais avançado, tá? E aí, eu vou estar com a versão um pouco mais avançado, tá? E aí, eu vou estar com a versão um pouco mais avançado, tá? Ok, pessoal? Então vamos para a aula aqui, bem perto do teclado. Vamos lá! Bom, pessoal, então agora estamos na área frontal aqui do teclado, né? Vocês estão vendo por cima do teclado como é que fica. Beleza? E então, vou trabalhar aqui então com mão direita, né? Com melodia, tá? Estou usando o som de piano com strings de fundo, ó. Reparem. E estou fazendo os acordes, tá? Com a mão esquerda, ok? Veja como é que fica então o resultado final. E aí, eu vou estar com a versão um pouco mais avançado, tá? E é isso aí, tá, pessoal? Bem simples, bem fácil de tocar. Façamos mais uma vez? Vamos lá! Façamos mais uma vez! E aí, eu vou estar com a versão um pouco mais avançado.